A gente acompanha a previsão do tempo para o estado de São Paulo com Paula Nobre. Nesta quinta-feira o sol aparece mais vezes em todo o estado de São Paulo e a gente pode falar também da região litorânea do estado, Litoral Norte, Baixada Santista, Barra do Saí, região de Batuba, tem sol nesta quinta-feira, mas tem previsão de chuva também entre a tarde e a noite. Uma chuva bem menos volumosa em comparação com os últimos dias, que aliás, em algumas áreas, como é o caso de São Sebastião, choveu o dobro da média climatológica para o mês, ou seja, a média para o mês de fevereiro é de pelo menos 200 milímetros e choveu mais de 600 milímetros em áreas de São Sebastião. A previsão até o domingo é de 150 milímetros distribuídos da seguinte forma, hoje quinta-feira 30 milímetros, amanhã sexta-feira mais 30, no sábado mais 30 também, e assim vamos indo, e isso sucessivamente, vamos acumulando milímetros de chuva em áreas litorâneas aqui do estado de São Paulo, então, como eu disse, esses milímetros são menores em comparação aos últimos dias. Essa previsão também se estende em todo o estado de São Paulo, chove em áreas do norte paulista, áreas do Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, em forma de temporais mais isolados durante esta tarde. As máximas ficam elevadas e hoje o padrão é bem típico de verão mesmo. 30 graus de máxima em Francisco Morato, 30 graus em Santa Isabel, até 27 em São Bernardo do Campo e 28 em Mogi das Cruzes. Aqui na capital paulista tem chovido bastante nesses últimos dias, nós tivemos a passagem de uma nova frente fria, um novo sistema que passou de forma muito costeira aqui pela capital, e é por isso que a gente tem recebido volumes de chuva por aqui. Hoje, quinta-feira, a máxima chega aos 29 graus, amanhã sexta 30 graus, fim de semana vai ser quente na capital paulista, no litoral norte de São Paulo também, mas com previsão de chuva, como eu tenho falado. 31 graus de máxima entre o sábado e o domingo. 32 graus de máxima entre o sábado e o domingo.